Olá, pessoal! Agora eu vou passar para vocês um romance interessante. Este aqui, ó. Confidências de um Inconfidente. Quem passou esse livro para a médium Mariluza Moreira Vasconcelos foi o espírito Tomás Antônio Gonzaga, um dos Inconfidentes. E isso que me despertou a atenção na leitura desse livro. Um dos espíritos ali envolvidos. Mas a Mariluza teve muito cuidado ao receber essas mensagens e rever o material, diz que muitas vezes ela parava, retomava de novo o trabalho, para ter certeza que as informações que aqui foram passadas eram realmente informações da época que o que realmente aconteceu. Este livro, eu acredito, foi editado mais ou menos em 1981. A Mariluza é uma pessoa que nasceu em 1942, já de família espírita. E logo cedo ela foi encaminhada nessa doutrina e fez muitas coisas, trabalhou em muitos lugares, sempre com a doutrina espírita. Este romance, a gente pode dizer até que é um romance da Inconfidência Mineira, porque ele conta a história do Tomás Antônio Gonzaga, antes ele indo para Portugal, depois as influências que ele recebe, depois a volta dele para o Brasil, os contatos que ele acaba fazendo por aqui, como que cresce com essa ideia da Inconfidência Mineira, querendo a separação ali do Brasil, a independência do Brasil, os contatos com Tiradentes, como é que era o Tiradentes, os contatos com Aleijadinho, e tantos outros que fizeram parte aí de uma época importante na nossa história brasileira, só que aqui ele vai contando também um pouco, tanto da parte material, quanto da parte espiritual, o que acontece depois, quando eles são descobertos, e também, quando eles voltam para o plano espiritual, como é que foi o reencontro aí dos Inconfidentes. Conta também o seu romance com a Marília, tanto que gerou ali muitas poesias, que foi aí muito declamado, que era o amor entre Tirceu e Marília, e ele também narra aqui todo essa, como é que foi, como é que ele conheceu ela, quase casaram, e assim por diante, o degredo dele, muitos dos Inconfidentes passaram aí pelo degredo, e ele vai contando cada um dos Inconfidentes, como é que foi a questão do primeiro, da organização do evento, o que os empurrava para aquilo, e depois o que aconteceu com cada um deles, até o final, até o desencarne de cada um dos Inconfidentes. Então está aqui, interessante, Confidências de um Inconfidente, um livro que retrata uma história, um pedacinho da história do Brasil, mas de uma maneira um pouquinho diferente aí, do que a gente está acostumado a ver na escola. Mariluza Moreira Vasconcelos, ditado pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Se estão gostando aí dos vídeos, por favor, se inscrevam no canal do YouTube, ou curtam a página aí no Facebook, eu tenho a página dos dois lados, coloquem algum comentário, peçam aí algum livro, se vocês têm interesse, e na medida do possível, eu vou colocando aí os vídeos. Obrigada pela atenção, e até uma próxima oportunidade.